Prontos? Deixa eu só regular o meu medidor de profundidade. Pode descer. Então tá, é um, é dois, é três e... Já! Estamos conseguindo! Vinte metros. Cinquenta metros. Gente, a gente vai chegar no centro da terra. Gente, bateu em alguma coisa. Deve ser uma pedra. Puxa de volta. Tá. Gente, eu não consigo. Pipo, me ajuda aqui. Peraí, deixa comigo. Vem! Ai, tô indo. Pode deixar só, pode deixar. Vai ser assim. Opa, opa, eu tô sentindo um puxão. Ô, Beto, ajuda a gente aqui. Ai. Ai. Ah, não. Ups. Arrebentou. Só sobrou o fio pra contar a história. Ai, e agora? O que a gente vai fazer? Minha mãe vai ficar uma rara. Não vai ser só ela. Que estrago é esse no jardim da minha tia, hein? Podem tratar de arrumar tudo isso agora mesmo. Ah, não. Ela sujou. Vamos sair daqui. E correndo. Voltem aqui, seus esburacadores de prédio. Eu vou contar tudo pra minha tia, hein? Segura aqui, peraí! Ai, tá sentindo! Tremeu tudo! Galera! Acabou de ter um terremoto aqui. Oh, eu tô sonhando. Só se estivéssemos sonhando todos juntos. Isso não é nada científico. O Brasil não fica perto de nenhuma junção das placas tectônicas. Não era pra acontecer terremoto. Olha, se era ou não era pra ter terremoto, não sei. Eu só sei que a terra tremeu. Tremeu porque o vaso chegou até cair, ó. Gente, isso é a voz do meu pai. Será que ele tá bem? Vamos lá falar com ele? Cuidado, filha. Cuidado. Pai, o que que aconteceu? Bambini, filho meu, olha a tragédia. Que tragédia? Você se machucou com o terremoto? Mas quem falou em terremoto, Pipo? O problema é que roubaram o meu faqueiro de prata. Pepperoni, pomodoro, que pepino. Mas o faqueiro era valioso? Valiosíssimo. Prata pura. Ainda tinha um valor sentimental inestimável, é. Foi do meu pai e do nono do Pipo. Uma relíquia da minha família italiana. Mas você viu alguém fugindo ou ouviu algum barulho? Nada, nada. Nada dica de nada. Galera, esse grito foi da síndica. Vamo lá ver o que houve. Ei, mas e o meu faqueiro de prata? Olha, o seu caso vai ser investigado. Muita calma, viu? Sem pânico, ok? Vamos. É, pai. Sem pânico. É. Va bene. Sem pânico. Sem pânico. Dona Leocádio, o que houve? Um gatuno roubou a minha jarra de prata, que tava bem ali e... Foram vocês. Não foram seus pestinhas? Não, a gente não fez nada. Sim, foram eles. E jogaram lá naquele buraco que eu te falei, tia. Ah, só porque eu mandei a minha sobrinha proibir vocês de mexerem no meu jardim, que vocês roubaram a minha jarra de prata? Não. Se fosse assim, você acha que a gente viria aqui? Não. Vocês fugiriam, né? É. Faria mais sentido. Olha, mas vamos investigar o seu caso, porque ele se soma a outro que acabou de acontecer e... Ah, não. O meu celular! Essa não. Outro roubo. Gente, é a voz da minha mãe. Vamos! O que que tá acontecendo aqui, hein? Eu que sei. Cadê meu colar? Calma. Calma, Cisinha. Depois a gente compra outro. Eu prometo, eu prometo. Mas era meu colar de prata favorito. Foi o que você me deu no dia que a gente se conheceu, lembra? Calma, Cisinha. Galera, tem muita coisa sumida aqui no prédio hoje. A gente precisa fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Pessoal, vamos lá pra... Vocês sabem onde. Vamos. Aqui, coloca sobre dois A. Isso aqui. Pra que que serve isso? Ah, você vai descobrir, Berenice. Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Estão bagunçando o meu prédio de novo. Será que eles vão ver algum filminho e nem me convidaram? Não, tia. Pelo que eu vi, tem alguma coisa a ver com astronomia? Planeta novo? Sei lá. E eu só acho que seu pátio tá virando uma escola. Ora, bolas. Então vai lá, Berenice, vê o que é. E se for preciso, acaba com aquela maderna. Claro. Pode deixar comigo. Oxe, Leucádia. Você sabe do meu amor pelo conhecimento. Não sabe? Eu acho muito positivo fazer uma escola aqui no pátio. E alguém pediu sua opinião em amor pelo conhecimento? Sei. Sai. Sai daqui. Não, não, não. Vai trabalhar. Vai. Anda. Calma, Leucádia. Calma, Leucádia. Calma, Leucádia. Eu não vou falar mais nada. Eu juro, eu não vou dar mais a minha opinião. Vai, 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 vai. Uh, que elegância, hein, doutor Ptolomeu. Tá indo pra entrevista, né? Fiquei sabendo. É, é hoje, Severino. Mas olha, eu tô tão nervoso que eu esqueci em casa a ilustração que eu preciso levar. Ah, relaxa, seu Ptolomeu. Relaxa que o senhor vai arrasar. Ó, já tô até aqui com a minha TVzinha prontinha pra te acompanhar. Ué, mas você não vai assistir com todo mundo? A Lena colocou uma TV lá no pátio. É, eu tô sabendo, tô sabendo. Só que eu tenho que ficar aqui de olho, né? Sabe como é que é, né? É, verdade. Minha santinha do céu! Olha, essa TV tá com defeito, Severino. Tá não, tá não, tá não. Ela tava boazinha agora mesmo. Essa televisão é nova. Quer dizer, é velha, mas é nova. Mas será que não é um problema na placa-mãe? Hã? Deixa eu ver aqui, Severino, peraí. Ai, minha santinha do céu! Isso só pode ser fantasma! Eu vi, eu vi num filme que o fantasma usa a televisão pra falar com os vírus. O fantasma não existe, Severino. E quem existe? A ciência. Ô, Severino, agora eu preciso ir, porque senão eu vou me atrasar, tá? Na volta, eu te ajudo a arrumar esse problema. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá. Boa sorte, doutor. Obrigado, obrigado, Severino. Boa sorte, boa sorte. Minha santinha, me afasta dessa assombração. Ô, Liu Kang, você tá vendo filmes de terror? Quero sangue, muito sangue. É, você nunca gostou de filmes de terror? Fazia até desistir na cama de noite. Pois, evoluí. Sou uma Leocádia mais corajosa, mais destemida. Daqui a pouco vai começar a sua novela. Detesto novela. Detesta novela? Desde quando? Desde sempre, hora bolas, quieta! Que você tá me atrapalhando! Olha bem como você fala comigo. Calada, sua chata! Me tira daqui! Me tira daqui! Daqui a pouco, uma entrevista com cientista e professor universitário Ptolomeu Prata. O brasileiro é o primeiro a descobrir um... O que é isso? Quem mudou de canal? Eu não quero ver essa porcaria! Ai, vocês viram a chamada. Vai ser daqui a pouquinho. Eu tô até nervosa. Aquela pintora de roda a pé! Tá querendo me obrigar a ver o marido dela na TV? Pois eu vou mostrar quem é que manda aqui nesse prédio. Me tira daqui! Ô, ô, ô! Acabou. Ô, Sol, quem ia fazer umas pipoca mesmo, hein? Ai, era minha mãe. Mas ela tá demorando, né? Vai perder o programa. Vamos lá chamar ela. Bora! Então você quer me obrigar a assistir seu marido falar sobre um assunto que não me interessa? O que que houve, dona Leocádia? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Você está trocando o canal da minha TV de propósito! Eu? Mas eu não mudei canal nenhum, não. Jura que não. Tá me chamando de mentirosa. Você vai ver só uma coisa. Por todos os magos do universo. Brinice. Onde você estava? Você some assim? Eu tô precisando de você aqui. Meu magulero está descalibrado. Eu não consigo fazer a nova beta voltar ao normal. Você não vê que é urgente? Tio Theo. Tudo. Tudo pra você é sempre urgente. Eu não posso sair nem um minuto pra buscar alguma coisa. E você já fica assim? Ai, você precisa se acalmar. Volta, volta, sem revoltas. Ufa, até que enfim. Ai, gente, quando é que essa maldade da Leocádia vai terminar? Olha, só essa semana eu já fui bule, xícara, bandeja. Se continuar assim, eu não quero mais morar aqui. Eu não aguento mais. Berenice, eu vou precisar da sua ajuda pra fazer a porção. Ai, Tio Theo. As suas tentativas não deram muito certo, tá? Agora, quem vai tentar fazer uma porção sou eu. Ô, Sol, pode me emprestar borracha, por favor? Empresto. Já sei. Ai, até que esses pirralhos me deram uma boa ideia. Eu vou fazer a porção pra acabar de vez com o problema da minha tia. Sei não. Confia no Beren. Sou só o poder. Minha santinha do céu! O que aconteceu aqui? Cadê o sofá? Cadê minha mesa de trabalho? Ai, meu Deus, será que deu ladrão? Minha santinha, cadê os móveis da portaria? Deve ter dado ladrão. Deu ladrão. Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! E foi, Formigão? Te roubaram o homem? A mim não, Cicizinha. Mas levado todos os móveis da portaria. Vem isso. Olha aí. A Leocádia vai ficar uma fera comigo. Ai, minha nossa. Será que entrou alguém lá de fora? Você viu quem foi? Eu saí um minutinho dessa portaria pra tomar um café, Cicizinha. Eu nem sei como é que eles conseguiram carregar os móveis. Deve ter sido uma gangue de ladrões, porque um só não ia conseguir levar. Não ia, não ia. Olha, fica calmo. Relaxa. Eu vou te fazer uma massagem. Ai, Cicizinha, como é que eu posso me acalmar? Adolei o Cadillac, ele me engoli. Ai, minha santinha, é hoje que eu vou perder meu emprego. Ué, é impressão minha ou sumiu o banco que fica ali? Pois é. Tava ali agorinha mesmo. A mochila das crianças tava nele. Eu ia pegar pra levar lá pra cima. Será que o Severino resolveu mudar tudo de lugar? Que nada, seu Tomatini. Alguns móveis da portaria também sumiram. Eu já sei. Isso tá me cheirando? É a loucura dessa síndica. Eu vou perguntar pro Pipo. Vê se ele sabe de alguma coisa. Pessoal, vamos começar por aqui. Que foi onde estava o banco desaparecido. Pessoal, vocês tão vendo alguma coisa? Eu tô. Olha aí, galera. Resíduos de borracha. Isso é muito estranho. Até porque a borracha que você me emprestou era branca. Só que os resíduos dessa borracha aqui são roxos. Mesma textura. Muito estranho. Gente, olhem. Tem mais resíduos de borracha ali no corredor. Então, vamos continuar seguindo essa trilha pra ver onde vai dar. Vamos. O que você fez com a minha mão? Lagarto maldito. Eu vou te apagar da minha vida. Mas eu não fiz nada, Leucádia. Nada? Então, quem foi que fez isso? Quem sumiu com a minha mão? Eu matou. Ai, essa será nossa primeira tela familiar. Eu tô tão empolgada que eu acho que essa tela vai ficar... Vai ficar interessante. Ah, gostei do estilo, Bento. Ah, só não vale copiar, né, pai? Nossa primeira tela às seis mãos. Tô muito animada. Ai, também, também. Ai, mãe, tá doendo. Ai, desculpa. Fica paradinha. Tá quase terminando. Tá. Ai, mas precisa puxar tanto? Ai, que senão não fica certinha. Pronta. Olha como é que ficou linda. Ai, mãe, eu adorei. Ficou linda. Tá incrível. Você é dez, obrigada. De nada. Que tal agora a gente fazer uma trança dupla embutida, hein? Mãe, não! Brincadeirinha. Ô, pai, jura que precisa desse tanto de tomates? É, filho, quem cozinha tem que fazer isso mesmo, né? Tem que cortar, tem que limpar, tem que lavar. Essa é a parte trabalhosa de cozinhar. É, mas em compensação, o molho no final vai ficar divino. Muito bom, não é? Gente horrorosa! Bando de gente mal docado! Eu não falei, eu cá, Dievon. Você caiu, meu amor. Tio Tello nem te conto. Maior mico. Jogaram tomate pudre nela. O mestre do peço daquele feirante brigou comigo só porque eu reclamei do preço indecente que ele cobrava pelos tomates dele. Aí eu dei uma mexidinha na balança. Uma mexidinha não, né, tia? Foi mais pro mexidão. Eu apenas corrigi para um preço justo. Pra metade. Ela tá exagerando. O feirante ficou revoltado e aí começou a birrar, mandando ela devolver os tomates. Um louco, um louco, um louco, um louco, um louco! Aí, os outros vendedores se juntaram a ele. Tio Tello, foi uma confusão só. Eu só sei que quando vi, tinha tomate podre vando pra tudo quanto era lado. E o pior é que tinha gente filmando no celular. Meu Deus, meu Deus! Gravando? Gravaram ela tomando tomate? Aham! Para! Para! Para essa altura. Para, Berenice! Ai, essa será a nossa primeira tela familiar. Ai, eu tô tão empolgada. Essa tela vai ficar... Que estranho. Eu jurava que já tinha ouvido isso. Que a gente já tinha pintado essa tela hoje. Ah, nossa primeira tela a seis mãos. Isso, Betão. Tô muito animada. Tá demais. Tá lindo. Ai, mãe, já tá bom. Ai, Jalzinha, fica quietinha, filha. Senão a mamãe não consegue terminar essa trança. Ai... 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 Ô, mãe. Mas a gente já não fez essa trança hoje? Só que mais cedo? Como fez a trança mais cedo, Solzinha? Seu cabelo tava todo solto. Ai, não precisa puxar tanto, né? Por quê? Parou de cortar tomate por quê, Pipo? Ai, pai, eu jurava que eu já tinha cortado esses tomates todos. Meu braço chega até doído. Ai, Pipo, não inventa, vai. Deixa de preguiça. Cozinhar é assim mesmo. Dá trabalho, é. Vamos, vamos. Não acredito. Pera, aconteceu uma coisa muito estranha comigo hoje. Ah, mas eu tenho certeza que não foi mais estranho do que aconteceu comigo hoje. Pois eu duvido que seja mais louca do que a história que eu tenho pra contar pra vocês. Vocês acreditam que eu cortei um montão de tomates e depois eles sumiram? Eu tive que cortar tudo de novo. A minha mãe fez tranças duas vezes em mim. É, e eu e meus pais... Nós pintamos um quadro e quando eu vi, a tela tava em branco. Caramba, como se o tempo não tivesse passado. Como se a gente não tivesse pintado. Muito estranho. Isso não é nada científico. Severino! Me larga, seu estrupiço. O que é isso? O quê? Quando? Onde? Desculpa, dona Leocardia. Eu achei que fosse um assalto. Acho. E foi logo se escondendo atrás de mim ao invés de proteger o meu prédio. É por essas e outras dormidelas que eu resolvi comprar... O quê? Esta câmera aqui. Uma câmera? Exatamente. A melhor amiga de uma síndica moderna. E ela vai ficar bem... aqui. Ué, mas a ciência não vê quem entra. Ela vai ficar exatamente aqui, sabe para quê? Para quê? Para espiar os molengas dorminhocos e garantir que eles estejam vigilantes. Senão... E não saia um minuto daí, senão é rua. Entendeu? Quero essa belezura apontando pro seu rosto infeliz o dia inteiro. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Você está participando de algum reality show? Não, 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 não. A realidade é outra. Isso é coisa da Leocádia, que me colocou sob vigilância 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não, isso é um absurdo. É, não é bom. Não, eu vou tirar seu... Não, 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 não. Melhor não. Melhor não. Vamos deixar esse tempo, assim. Ela se acalma. Ela esquece e arromba outro jeito de me torturar. É isso aí, senhor Pitoromeu. É isso aí. Ô, a ciência está bem. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma reunião agora na escola do Bento, mas quando eu voltar eu vou falar com a síndica, sim. Ah, que ótimo. Isso é um absurdo. É. Boa reunião, senhor Pitoromeu. Boa reunião. Olha só, vovó. Fui ao cabeleireiro, depilei a minha mão, resolvi meu probleminha. Resolveu mesmo ou só deu uma enganada? Maldição! Esses pelos não me largam? Ah, dane-se, dane-se. Vamos ver o que o Severino está fazendo na minha ausência. Olha só, vovó. Olha só as sobrancelhas do Severino. Precisa colocar dois palitinhos pra manter os olhos abertos. Bicho preguiça precisa de uma árvore pra descansar. Tive uma ideia. Que isso? Faz igual, faz. Faz igual. Pronto. A foto vai resolver. Agora vem comigo pra colocar o quadro. Vem. Será que vai dar certo? Assim não vai nem perceber. Vem. Vem. Santinha. Nós precisamos tomar cuidado, galera. A Berenice tá louca pra descobrir os nossos segredos. Ah, até que ela foi bem legal com a gente hoje. É. É o quê? Você tá louco, Bento? Esqueceu que a gente não pode confiar naquela garota? Tiverino! Tiverino! Estrupícia! Ih, o grito veio lá da portaria. Vamos lá ver. Vamos. Cadê a minha câmera? E cadê o futuro ex-porteiro desse prédio? O que que aconteceu, dona Leocádia? A câmera que eu instalei aqui sumiu. Foram vocês três, seus pestinhas? Não. Nós estávamos juntos no pátio. Sai pra lá, o pestinha do perfume falso. Perfume falso, não. Foi o melhor perfume que eu já senti. Calada! Opa! Eu tô aqui. Chamou? Foi você, não foi? Foi você, seu estrupiço, que sumiu com a minha câmera! Não, não, não fui eu não, chefinha, não fui eu não. Eu só saio um instantinho para ir no banheiro rapidinho. Eu tinha a madrinha no joelho, né? E deixou a minha portaria vazia? E deixou a minha câmera sozinha? Não, não, não. Ela tá aqui, ó. Minha santinha do céu, cadê a câmera que tava aqui, gente? Escutem, velho. Eu só vou avisar uma vez. Se a minha câmera não aparecer até a hora do pôr do sol, vou transformar vocês em porcos. O porcão e os três porquinhos. Dá licença, Severin. Ô, Pereira! Entra aí, rapaz! Que que cê manda? Rapaz, que danado passarinho bonito é esse que cê tem aí? Deixa eu ver. Minha mãe do céu, que coisa linda! Quem é ele? É o Godofredo, meu passarinho campeão, meu xodó. E ele canta, é? Cê canta? É de dar inveja a qualquer um. Eu fico todo bobo, né? É. Aliás, é por causa disso que eu vim falar com você, Severino. Diga lá, Pereira. Diga lá. O caso é o seguinte. Eu vou precisar visitar minha madrinha hoje, que ela tá doente. Eu preciso levar uns medicamentos pra ela, né? Aham. E eu não tenho como levar meu campeão, né? Os meninos lá do Prédio Amarelo estão tudo de olho no Godofredo. E a única pessoa que eu confio é você. Em mim? Sim. Poxa, Pereira. Vai ficar até emocionado aí com essa prova de confiança, rapaz. Não, não chora, não. Poxa... Mas, Pereira, eu tenho que te dizer que a síndica daqui é um osso duro danado. Ela não permite animais aqui no prédio. Se ela ficar sabendo que tem um passarinho aqui comigo na portaria, eu tô lascado. Agora sou eu. Não chora, não chora não, Pereira. Coragem, homem. Não chora não, rapaz. E agora o que é que eu vou fazer? A minha madrinha precisa desses medicamentos. O caso é sério, o caso é sério. Ela tá mal? Muito mal. Bom, já que ela tá mal, é um caso de saúde, né? Pode deixar, pode deixar então. Pode deixar que eu vou tomar conta dele. E eu vou dar um jeito pra síndica não ficar sabendo que o Godofredo passou por aqui. Fica tranquilo. E aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nossa, eu acho que eu dormi demais. Pois é, dorminhoca. Mas ó, vem aqui. Vem conhecer o Godofredo. Ai, 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 ai. Oi, Godofredo. Nossa, como ele é lindo. Ai, eu quero muito cuidar dele. Posso? É, é, é. Nem pensar, minha dorminhoca. Nem pensar porque eu prometi pro Pereira que eu ia ficar de olho nele o dia inteirinho. Ele vai passar o dia comigo lá na portaria. Tá bom? E ó, fico fechado, ninguém pode saber. Pode deixar, Severino. Segredo guardadíssimo. Guarda. Leucádia, você sabe que essa sua mão tá te deixando muito alterada. Eu sei. Quer dizer, eu não sei. Porque depois que passa eu não lembro de nada. Eu não sei o que que eu fiz. Mas você sabe que... Que... que o quê? Você fica muito... muito má. Tipo... má... de verdade? Muito? Eu... eu tô até pensando em desistir. Não, não, por favor. Você não vai desistir de mim, Teobaldo. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho... eu não tenho controle sobre essa mão, entendeu? Eu não... eu não sei o que que ativa essa ferida. É... 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 Eu tenho umas ideias. Você topa fazer uns testes? Que tipo de teste? É... é coisa simples. É só algumas ideias de poção que eu acho que pode ajudar a resolver esse problema. Vai doer? Você não vai me transformar em nada esquisito, não, né? Mas claro que não é prometido. É pro seu bem. Olha lá. É pro seu bem. Eu juro por todos os magos do universo. Então não tem jeito, né? Pode fazer. Pode fazer o teste. Ai, eu queria fazer uns testes com a Tia Leucádia também. Ai, eu tenho umas boas ideias aqui. Eu aposto que as minhas poções são bem melhores do que as do Tio Teobaldo. Ai, eu vou arrebentar. E aí, galera? Tão brincando de aviãozinho? Adoro! É... toma isso. Quase. Tocão! 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 O que houve, Severino? Olha isso. Eu tô perdido! É do Perera vai me matar. O passarinho dele virou um brinquedo. Mas... como isso aconteceu? Como vou saber? Isso deve ser mais um mistério que acontece aqui nesse prédio. E foi um instantinho que eu saí pro banheiro. E quando eu voltei o passarinho dele tavafluo. O que eu faço? Calma, Severino. A gente vai te ajudar. Mas como? O que que eu vou falar pro Pereira? Eu tô lascado. Pessoal, vamos lá pra... Vocês sabem onde. Vamos, vamos, vamos. Calma, Severino. Vai dar tudo certo. Tomara. Não tem jeito. Esse elevador é muito antigo, dona Leocádia. Eu faço manutenção, mas não faço milagre. Aí, ó. Qualquer hora desse, o elevador vai dar um defeito. Vai ter que trocar. Oi? Não tem jeito, não. Você tá dizendo que vai ter que trocar? Não. Mais gastos? Nem pensar. Impossível. Aí sai o investimento. Os elevadores de hoje são muito mais eficientes e gastam menos energia. A senhora vai gastar agora e vai economizar depois. Isso é verdade. Fora o perigo, né? Perigo? Vira essa boca pra lá, ô ave agorenta. Que perigo? A senhora só tá falando isso porque a senhora mora no térreo. Eu que moro lá em cima já fiquei preso nesse elevador, ó. Ó, ó. Um tempão. Problema é seu. Este gacho está fora de cogitação. Acabou. Não, não, não. Pera aí. A senhora pensa com calma. Qualquer coisa eu volto amanhã e faço a troca do elevador. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Me liga, Severino. Eu te ligo, Oliveira. Obrigado, hein? Obrigado. Ô, dona Leocádia, pensa com carinho, pensa com calma. Esse elevador anda muito temperamental. Temperamental é você. Assunto encerrado. Que moleque difícil. Pitô, você consertou o liquidificador que eu te pedi? Já te pedi há semanas, né, meu amor? Ele tá fazendo aquele barulho tão esquisito. Toda vez que eu bato meu suco verde, você sabe. Todo dia de manhã, eu tenho que tomar meu suco verde. É, eu ainda não consegui olhar pra ele, Helena. Eu tô muito ocupado aqui corrigindo esses trabalhos aqui, ó. O que você faz depois do jantar, meu amor? Ele tá realmente fazendo muita falta. É, depois do jantar não vai dar. Eu preciso dormir cedo. Amanhã é dia que eu madrugo e os alunos têm apresentação. E eu não posso me atrasar de jeito nenhum. Você só se preocupa com seus alunos, né, Pitô? Você só cuida dos seus alunos e nada de cuidar da gente. Tô ficando cansada, sabia? Tá tudo quebrando aqui em casa. É, mas você tem mais tempo do que eu, Lena. Você tá sempre em casa. Ah, mas eu trabalho em casa. Você sabia, Pitô? Eu tenho quadro pra entregar amanhã. Eu tenho vários quadros pra entregar na semana que vem. Que mania é essa de achar que só porque eu tô em casa, eu tenho mais tempo que você. Eu tô em casa, mas tô trabalhando. Eu já disse pra você que eu vejo isso no final de semana. Ah, no final de semana? Feça-me o favor, não é? Lena, eu só posso no final de semana. Eu sou um só. Pitombas. Pode deixar. Tá? Não, não. Fica tranquila. O quarto tá aqui na minha mão. No máximo em meia hora eu tô aí. Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Socorro! Socorro! Alguém tá me ouvindo! Sibirino! Bento! É a mamãe! É minha mãe. O que será que aconteceu? Socorro! Eu quero sair daqui. Eu tô presa no elevador. Mãe? Mãe, você tá bem? Filho. Filho, que bom que você escutou a mamãe. Você tá exatamente aonde? Eu tava descendo o elevador e ele parou de repente. Eu acho que foi entre o terceiro e o segundo andar. Pede ajuda pra alguém. Tá bom. Eu vou ligar pro papai. Não, não. Não adianta ligar pro teu pai. Teu pai tá em aula e ele não vai atender o telefone. Pede ajuda pro Severino! Tá vendo? Será que eu nem ligo pro meu pai? Olha só, Bento. Eu acho que sua mãe tem razão. É melhor a gente falar com o Severino. Vamos. A escola parece boa mesmo. Gostei com Severino. Gostei. Eu não falei que você ia gostar? Severino corre. O elevador parou de repente. Minha mãe ficou presa lá dentro. Entre o segundo e o terceiro andar. Ela tá nervosa. Alguém tá me ouvindo? Eu quero sair daqui o mais rápido possível. Ah, minha santinha. Bem que o seu Oliveira avisou que esse elevador poderia pifar a qualquer momento. Ele chegou a sugerir pra dona Leocardy pra trocar por um novo. Foi? E ela não quis? Claro que não. Ela só pensa em economizar. Mas pode deixar que eu vou ligar pro seu Oliveira agora. Ele esteve aqui ontem fazendo a manutenção do elevador. Quer saber? Eu vou ligar pro meu pai. Oi, pai. É que é a mamãe. Você tá ocupado, né? Depois eu te ligo. Ah, insiste? Pai, é que... Tá bom. Tudo bem. Você deveria ter dito que era uma emergência, Bento. Deveria, mas não deu. Socorro! Ela tá louca! Desse jeito, a Leocardy vai acabar com todo mundo. A começar pelo Severino. Nós temos que fazer alguma coisa, tio Theo. Ué, nós já tentamos de tudo, Beliê. Todos os feitiços e poções que existem nos alfarrábios mágicos, mas definitivamente nada funcionou. Eu não sei não, sabe? Eu acho que nós não vamos conseguir. Não, não. Não podemos desistir. Imagina se de repente dá louca na Leocardy e ela começa a rasgar os quadros. Aí eu vou pro Beleleu. Olha, eu pensei muito sobre isso e cheguei a uma conclusão. O quê? O veneno da aranha não era só magia. Era mais profundo. Ele atingiu o psicológico da Leocardy. Ele era... Psicosomágico. Exatamente. Hã? Psicosomágico? O que é isso? É uma magia que se agarra ao trauma de uma pessoa. É praticamente impossível desfazer. Ah. E o que é trauma? Trauma é quando a gente vive alguma coisa muito forte na vida da gente que deixa uma... uma máscara. É... É como se fosse uma cicatriz. Mas nos nossos sentimentos. Cadê? Meu suco favorito. Ai, esse agito me deu uma sede. Estou cheia de grandes ideias. E eu... Poderia fazer uma reforma aqui no prédio. Uma grande reforma. E transformar aqueles três pirralhos em estátuas e colocar bem ali na entrada. Vão ficar tão lindos. Vou anotar essas minhas brilhantes ideias. Vamos lá. Eu podia transformar o pátio em um clube. Transformar o pátio em um clube. E o depósito... O depósito podia virar um spa... Com... Com... Um furô... Uma maçã... E... Um choverão... Pessoal, ela tá muito perigosa. Eu que não me aproximo. Nem eu. Pessoal... Imagina só se ela quiser mesmo transformar o nosso pátio em um clube. Galera... Se ela mexer em tudo por aqui... Ela vai acabar descobrindo o nosso... Clubinho. Shhh... Nosso clubinho. Se a dona Leucádia continuar amada desse jeito... A nossa vida vai ser um caos. Pessoal, só tem um jeito. Qual? A gente precisa se unir ao Teobaldo e a Berenice. E descobrir uma forma... De acabar de uma vez por todas com essa maldade. A Leucádia está mais calma. Eu só não sei por quanto tempo. Você já chega um incomodando, né? Olha, Berenice... A malignidade da dona Leucádia tá aumentando. É, nós também estamos muito preocupados com isso. Teobaldo, nós precisamos fazer alguma coisa. E juntos? Juntos? Excelente ideia. Precisamos todos unir forças. Qualquer ajuda é importante. Mas, Bisa... Esses pirralhos não vão ajudar, né? Eles só vão atrapalhar. Ai, Berenice... Você não tá entendendo. A situação aqui é muito séria. E... Nós precisamos dar uma trégua, sabe? A Sol tem toda razão. Vocês precisam se unir pra encontrar o diário. Porque só assim eu vou poder começar a fazer a terapia psicossomágica. Terapia o quê? É uma terapia para descobrir o trauma que grudou no feitiço da aranha. Porque é isso que tá provocando esses surtos de maldade da Leucádia. Terapia? Trauma? É. Parece que o veneno da aranha se agarrou numa lembrança muito ruim do passado da tia Leucádia. Tia, sim. Eu posso pegar meu super hipnotizador que eu inventei pra ajudar. Super hipnotizador, é? Mas que coisa interessante. Pode ser muito útil. Mas o mais importante agora é descobrirmos onde está o diário. Pra eu poder começar a fazer a terapia com ela.